A Fazenda Esperanza, que fica no município de Carmo do Rio Claro, próximo aterro Santa Quitéria, de propriedade do Sr. Valdetalho Soares de Lima, recebeu hoje pela manhã alunos do ensino fundamental dos municípios de Três Barras e Santa Luzia. O evento contou com a participação da prefeita Cida Vilela e Polícia Ambiental, que realizou uma palestra sobre preservação e conservação do meio ambiente. Esse é um projeto da Fazenda Esperanza, uma das maiores áreas verdes do município de Carmo do Rio Claro. A gente vai falar com o Dr. Valdetalho, que é proprietário aqui. Dr. Valdetalho, recebendo hoje as crianças do bairro das Três Barras, Santa Luzia. Santa Luzia. É um prazer imenso receber esses meninos, que são do ensino fundamental. E eles vêm ter um passeio ecológico, um piquenique ecológico, onde é mostrado para eles a importância do uso racional e sustentável da água, a otimização dos recursos mínimos e a implantação e manutenção de uma mata ciliar. Nós adentramos a mata ciliar que nós temos, que foi uma mata que nós plantamos. Nós temos cerca de 7 mil árvores plantadas, já várias adultas. E é explicado para eles a função da trama radical no solo, que é o tecido de raízes que evita a erosão e o assoreamento da margem do manancial. Nós mostramos para eles que a função da mata ciliar é atuar como se fossem os cílios dos nossos olhos, que protegem os olhos do suor que desce na testa. Então, a mata ciliar protege o manancial das impurezas que vêm para o manancial. Nós explicamos para eles e explicamos também a função do uso racional e sustentável da água e por aí por diante. Doutor, o que mudou da última vez que nós estivemos aqui? Tem algumas mudanças. Olha, a gente está sempre tocando para frente, né? O que mudou foi a construção do quiosque, onde nós instalamos um engenho de cana, para mostrar para as crianças das escolas como é que funcionava antigamente a fabricação de açúcar, de rapadura, de álcool, mecanicamente sem o uso da eletricidade. Nós colocamos a roda d'água que ela tem, a despeito da escassez de água corrente, ela funciona perfeitamente através de um sistema de armazenamento de água, criando um reservatório que se descarrega duas vezes por dia, num total de quatro horas por dia, mantendo a 500 metros de distância uma caixa d'água, sempre cheia de água. Doutor, vou detalhe, são informações passadas para os alunos aqui que são levadas para a sala de aula e para o futuro, né? Correto, correto. Isso aqui eles recebem inclusive um folder com detalhes e tudo mais, para eles fazerem trabalhos escolares, recebem apostilas e tudo mais. E é uma lição de vida, porque o que eles veem, eles ouvem lá na escola, eles vêm vivenciar aqui a viu e a cores. O senhor quer fazer um agradecimento para os seus parceiros? Sim, com certeza. Isso aqui é um programa que foi pedido para ser feito pela Singenta, em parceria com a Colchupé, que estão aqui presentes. Nós podemos contar aqui com a presença honrosa da prefeita Cida Vilela, que veio nos prestigiar. E agradecemos aqui também a Onda Sul pela assistência que sempre tem nos dado.